É isso aí meus amigos, o Gok voltando com mais um vídeo pra vocês, desta vez algumas notícias, atualizações que saíram aí recentemente a respeito de atletas que vão competir no Mr. Olimpia E não poderia iniciar esse vídeo falando de outra pessoa a não ser o nosso brazuca Kaique de Oliveira Que gravou um vídeo junto ao Caio Botura pro canal da Max Titânio e apresentou esse físico aqui no seu primeiro dia de zero carbo com fibra até o talo O Kaique de Oliveira tem se mostrado muito preparado pra esse show, vem fibrando o tríceps, o bíceps, o ombro, a dorsal O Kaique ele tem por essa característica fibra até a alma E o detalhe rapaziada é que quem tá acompanhando os stories, quem tá acompanhando os vídeos, tá vendo que o Kaique ao lado dos demais atletas Tem se mostrado um, dois, três passos à frente dos caras no que diz respeito a condicionamento Isso é um detalhe muito importante pra esse show e eu vou ser sincero pra vocês aqui que eu confesso que eu acredito sim que o Kaique vai pra lutar pelo título esse ano Não sei se ele vai conseguir vencer, mas eu acredito que ele tem físico suficiente pra vencer sim E eu quero saber se você compartilha da mesma opinião que eu, deixa teu comentário aqui embaixo, valeu? Seguindo aqui agora falando de Raymond Edmonds, o atual campeão da Mains Physique Olympia que já está em Orlando Postou essa foto aqui um dia atrás e o que a gente repara é que o cara tá com a cintura muito fina e bem flat, né cara? Ele tá se aparentando bem flat e eu separei esse vídeo aqui também pra gente dar uma olhada Pra ver que o Raymond Edmonds ele é muito impressionante rapaziada E que aquele físico que tá ali na foto anterior, bem flat Quando o carboidrato entrar, o Raymond Edmonds vai chegar no palco apavorando e vai impressionar Ele que não tem um físico mais bonito, porém ele é um Mains Physique que impressiona pela sua altura Pelo volume que ele consegue carregar nesse físico e por mais que não agrade todo mundo Ainda assim é um Mains Physique impressionante, beleza? Seguindo aqui agora com esse super físico do Brown Ansley Cintura super amarrada, um vácuo aqui, tímido, mais um vácuo Dossal saltitante muito bonita, braços com pico de bíceps sensacional Pernas bem fatiadas e um sorrisão no rosto Apesar de tá sem comida e tá também já fazendo seu controle de água Brown Ansley que vai aí na sua missão de recuperar seu título De retomar o título, vencendo Chris Bumpster Que é o atual campeão da Classic Physique esse ano, beleza? Seguindo aqui agora pra ver a death face do Big Remy O Quiet Body Builder postou essa imagem do Big Remy E isso é um indicativo que ele tá bem condicionado E existem rumores que o Big Remy vai chegar de 6 a 10 quilos mais leve nessa competição O que é um indicativo que ele agora vai se emprezar pela condição E não puramente pelo peso que era o que ele costumava fazer Outro detalhe importante foi a chegada de Hadi Chopin a Orlando nos Estados Unidos Muita gente tava com grandes expectativas de que ele conseguiria chegar Outras pessoas que não tavam acreditando mais na chegada de Hadi Chopin devido ao tempo Muita gente sabe que ele é iraniano, então sabe que ele não tem muita afinidade com os Estados Unidos Então apesar de tá passando por essa pandemia, somado ao fato dele ser iraniano Talvez ele não conseguisse adentrar nos Estados Unidos da América Porém, se concretizou e Hadi Chopin vai sim competir o Mr. Olympia esse ano E aí é um ponto alto pra federação, né? Um ponto alto pro Mr. Olympia porque todo mundo estava à espera do Lobo Peça Pra ver ele confrontando com os grandes cavalos da categoria Open Outro detalhe bem importante é o Pay Per View, rapaziada Eu não adquiri o Pay Per View, não vou conseguir assistir e trazer conteúdo exclusivo Pra vocês, beleza? Mas vamos esperar lives dos atletas, dos familiares, dos amigos, das esposas Pra que a gente possa acompanhar Se você quer adquirir o seu Pay Per View Acesse o site do Mr. Olympia e garante lá o seu, beleza? E outro e último detalhe aqui desse vídeo Eu queria deixar aqui em nome da Elisa Piscina, a nossa brazuca Um abraço especial a todas as meninas que vão representar o Brasil esse ano no Olympia Todas as meninas que vão levar a nossa bandeira A mais alta competição do mundo, né? Então, em nome aqui da Elisa Piscina, representando a integral médica dessa vez Deixo aqui as minhas ótimas energias positivas pra todas as brasileiras Que vão participar do Olympia esse ano, beleza? Então foi isso, um vídeozinho bem rapidinho com atualizações aí do pessoal Fiquem com esse físico fenomenal da Elisa Piscina E não esqueçam de me seguir no Instagram, arroba culturismo DC E é isso, vídeozinho bem rapidinho Deixa teu comentário aí embaixo se você acha que o Kaique vai brigar pelo título E falou! Música 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 Música